Fala Alfredão, fala Jéssica, que maravilha, chegamos, estamos juntos novamente para continuar trabalhando Histologia Animal, hoje um dos tecidos mais maravilhosos, aí, eu sou suspeito em falar, esse cara aqui é meu paixão, meu paixão, tecido conjuntivo, muitas coisas para falar, então segura na cadeira que a lapada hoje vai ser grande, roda essa vinheta! É meu povo, toda semana tu diz, toda aula tu diz, segura na cadeira que a lapada vai ser grande, já estou cansado, de toda aula, tá, 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 mas a gente está cuidando, fortalecendo você, para quê? Para quando a prova vier, você já apanhei pra caramba, chegou minha hora de bater, deu para entender a parada, tranquilo? Então esse é o nosso objetivo, lembre-se, tecido conjuntivo, tecido importantíssimo, As características do tecido epitelial, lembra dela? Células unidas ou afastadas, bora, células unidas ou afastadas, muito bem, células unidas, células unidas, tem muito ou pouco espaço? Pouco espaço, se ela tem pouco espaço, dá para passar a vasa? Não, não passa a vasa, se não passa a vasa, é o tecido vascularizado ou avascularizado? Avascularizado, lembra que eu falei o seguinte, ó, aprenda isso porque o conjuntivo é o contrário do epitelial, olha aqui, características, muito ou pouco espaço? Portanto, muito espaço intercelular, se tem muito espaço, esse espaço tem que ser preenchido, até porque as células não vão ficar flutuando no nada, deu para entender a parada? Então, existe uma matriz extracelular, que na verdade nada mais é do que essa substância, substância amorfa. O que quer dizer isso? Ela não tem forma, é todo material que é encontrado fora da célula, beleza? Então, é uma estrutura acelular. E ele é vascularizado, então esse carinha aqui é rico em vasos sanguíneos, importantíssimo saber disso. Então, essas são as características do tecido conjuntivo. Todo tecido conjuntivo tem essa característica. Os tipos de tecido conjuntivo são tecido conjuntivo propriamente imbito, sanguíneo, adiposo, cartelaginoso e ósseo. Viu, viu? Todo mundo aí é tecido conjuntivo? É. Por quê? Porque todos eles obedecem esse padrão aqui, ó. Apresentam a matriz extracelular. E aí, a diferença de um tecido para o outro é a característica dessa matriz. O que é que a gente encontra nessa matriz? E a gente vai falar um por um em breve. Só para você ter uma ideia. Ah, o tecido sanguíneo. O plasma é a matriz extracelular. Ah, então o tecido ósseo. A matriz óssea é o material extracelular. Então, essa é a característica principal desse tecido. E o Biu, e as funções do tecido conjuntivo? Você não listou. Se a gente fosse falar de funções, eu iria descrever basicamente a função de cada um desses caras. Então, por exemplo, transporte, defesa, assim como esse aqui também, defesa, sustentação, armazenar gordura, sustentar estruturas, aqui armazenar cálcio. Então, assim, basta você entender a função desses tecidos, como um todo a gente teria lá as funções do tecido conjuntivo como um todo. Agora, se for falar assim, Biu, Biu, qual é a principal função do tecido conjuntivo? Aí a gente tem que saber. A principal função do tecido conjuntivo é o preenchimento. Ele vai preencher os espaços vazios. Tudo aquilo que não for tecido epitelial, que não for tecido muscular nem nervoso, é tecido conjuntivo ou vai ser preenchido por tecido conjuntivo. Beleza? Tranquilo isso? Então, para você não esquecer mais nunca, olha aqui. Primeira coisa que você vai lembrar, olha, é que o tecido conjuntivo, propriamente dito, também conhecido como TCPD. Beleza? E aí você vai dizer assim, olha, TCPD é um saco. Ai, Biu, Biu, você não disse que era legal? Não, diga assim, TCPD é um saco, diga, olha aqui, TCPD é um saco. E quem é saco? TCPD, não. Saco é o quê? Sanguíneo, adiposo, cartilaginoso e ósseo. Beleza? Tranquilo isso? Fácil ou difícil isso aí? Mole, né? Hoje, eu quero dar atenção a dois tecidos. A dois tecidos conjuntivos em específico, que é o TCPD e o tecido adiposo. Beleza? Vamos trabalhar? O TCPD, como eu falei, tecido conjuntivo propriamente dito, olha o nome, tecido conjuntivo propriamente dito. Por quê? Propriamente dito porque é esse cara o principal responsável por determinar ou por realizar a principal função do terceiro conjuntivo. Qual é a principal função do terceiro conjuntivo que a gente acabou de falar? Preencher. Então, a principal função desse cara é preencher os espaços vazios. Então, quando a gente fala de tecido conjuntivo propriamente dito, a primeira coisa que você tem que fazer é, opa, é ele o principal responsável por, de fato, preencher os espaços vazios. Beleza? E aí, a gente divide ele basicamente em dois tipos. O frouxo e o denso. Está frouxo, está frouxo. Por que a gente fala que é frouxo? Porque é uma lenda. Deu para entender a parada? Ele é frouxo. Já o denso é rígido, é firme. Deu para entender a parada? Então, quando a gente fala de frouxo, esse cara aqui apresenta as fibras, que a gente vai falar um pouquinho delas já já, frouxamente ligadas. Elas estão, ah, não, está ali, vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. É frouxo. Deu para entender? Já o denso, não. As fibras estão mais compactadas, estão mais unidas. Beleza? No caso do frouxo, esse cara é encontrado na adjacência ao tecido epitelial. Lembra da lâmina basal que a gente falou? Que a lâmina basal é o que separa o conjuntivo de epitelial. Conjunto. Foi. Essa lâmina basal é formada por fibras que vão separar o tecido epitelial do conjuntivo. Lembrando, viu, porque eu preciso separar glicocálixos diferentes. Senão vai ter fight do tecido epitelial do tecido conjuntivo. Então tem que ter alguma estrutura, a celular, para separar isso. Show? Então essa é a ideia. Então separa o tecido epitelial do conjuntivo. Muitas células, a gente vai falar sobre as células do tecido já já e suas funções. Importantíssimo você saber isso. E a matriz de preenchimento dos espaços, como a gente acabou de falar. Esse cara vai ser o principal responsável por esse preenchimento. Beleza? Tranquilo? E o denso, viu, viu? Quando a gente fala do denso, ele tem uma matriz compacta. Essas fibras são mais compactadas. E ele pode ser modelado e não modelado. Quando a gente fala modelado, é porque as fibras que eles formam, que formam ele, apresentam a organização. Elas estão orientadas no mesmo sentido. Isso, se elas estão orientadas no mesmo tecido, no mesmo sentido, a gente vai ter uma resistência maior. Parar para pensar. Jéssica, seu cabelo é longo. Faça uma experiência com seu cabelo. Calma aí. Olha aqui. Pegue seu cabelo. Segura ele aqui. Faça um rabo de cavalo. Segurou? Não está todo mundo orientado no mesmo sentido? Não está? Puxa ele. Assim, ó. Você arrebenta. Quando você puxa, pá, vem tu. Meu Deus, meu cabelo. Não, não vem. Porque está todo mundo organizado no mesmo sentido. Agora, se você pegar um fio e puxar uma fibra só, um fio de cabelo, não resiste. Agora, se eu boto todo mundo junto, olha a tração. Eu consigo ter uma resistência. Viu para entender? Mas eu tenho baixa elasticidade. Não é não? Quando você puxa aqui, trava. Não é isso? Foi ou não? Então, no modelado, a gente tem alta resistência. E devido a ele estar tão organizado, bem denso, um junto do outro, não vai ter vaso. Olha o exemplo. Tendão. O tendão, ele vai se ligar. Ligar o músculo ao osso. Quando a gente contrai o músculo, observe que ergue a estrutura. Ela vai promover a articulação aí e funcionar. Já pensou se isso tivesse uma elasticidade? Você que é o contraí-los, é o braço. A resistência não tem? Chaca, como é mole. Deu para entender a parada. Então, eu preciso de uma estrutura resistente à tração. Por isso que ela é densa e modelada. Todo mundo organizado e no mesmo sentido. E o não modelado? Quando ele não tem organização, ele vai o quê? Não ter resistência. Agora, essa não organização, como é o caso da DERN, permite espaços para passagem de vasos sanguíneos. E aí, esse vaso sanguíneo passando por ali, a gente consegue desenvolver muito mais facilmente e nutrir as estruturas. Beleza? Então, modelado e não modelado. Importantíssimo para você. Quando a gente fala agora das células desse tecido, eu preciso que você tenha uma atenção master. Master. Porque agora a gente entra numa infinidade de coisas e eu tenho certeza que a gente vai desenvolver isso juntos. Vamos lá? Primeira célula que eu vou falar aqui é o macrófago. Olha o nome. Macro. Grande. Fagô. De fagocitose. Quer dizer que essa célula tem uma alta capacidade de realizar o quê? Fagocitose. Ah, então calma aí. Você deve lembrar que fagocitose é o movimento que a célula faz emitindo pseudópodes para englobar partículas estranhas. Ou partículas. No caso do macrófago, quando o macrófago, por exemplo, está aqui ele grandão, ele identifica alguma estrutura estranha. Olha aqui. Ele vai lá e fagocita ela. O pseudópode fecha aqui, fecha aqui. Esse cara, ó, englobou essa partícula. E o que é que vai acontecer com ela agora? Toda vez que ocorre uma fagocitose, quem atua em cima? Lisossomo. Seja por fagocitose ou pinocitose. O lisossomo vai em cima. E qual é a função do lisossomo? Aula de citologia. Digestão. Imagina, por exemplo, que isso aqui foi uma bactéria. Um fungo. Um vírus. No que o macrófago englobou, o lisossomo vai em cima, pô, destrói. Então, ele está realizando a defesa do nosso organismo. Deu para entender a parada? Então, o macrófago tem essa capacidade, essa alta capacidade de realizar fagocitose. Consequentemente, ele consegue destruir partículas estranhas do nosso organismo. E o Billy, como é que ele sabe que é estranho? Glicocálix. Glicocálix, lembra do Glicocálix, que reconhece estruturas extracelulares? Quando ele encosta na estrutura, ele pergunta, quem é você? Se ele... É que... E que... E que... E que... Nada. Vem a cara... E... Deu para entender a parada? Obrigado aí da sonoplastia. Foi ou não? Vai lá e destrói tudo. Deu para entender? Biu, biu. E se a parada for maior que o macrófago? Se ele chegou lá e sofreu uma mudança... Ah, o macrófago não consegue dar conta. Ele chama ajuda, filho. Ele chama ajuda. Vem outro macrófago aqui e funda aqui. E vem outro, vem outro, começa a juntar, a hora de mofar, tal, vira um megazord. Ah, e vai balando, balando. Destrói todo mundo. Estou para entender a parada? Tranquilo? Então, o macrófago tem essa alta capacidade de realizar fagocitose. Então, faz parte do nosso sistema de defesa. Beleza? Biu, biu. E o mastócito? O mastócito, ele vai produzir duas substâncias. A heparina e a histamina. A heparina é uma substância vasodilatadora. Dilata o vaso. Quando, por exemplo, o nosso organismo é invadido, né? Imagina só a via aérea. Entrou a poeira, entrou uma partícula estranha. Lá dentro do seu nariz, a gente vai ver isso em sistema respiratório, existe uma estrutura chamada de tonsilas ou cornetos nasais, que são estruturas, dilatações dentro do seu nariz, que armazenam células de defesa. Por quê? Seu nariz é uma via de entrada. Se entrar a partícula estranha aqui, a gente tem que fazer o quê? Defender. Deu para entender? Então, o que é que acontece? Entrou a partícula estranha. Você reconheceu isso? O mastócio, ei, vou, eita. Eu falei o contrário. Olha, estou falando da histamina, viu? Só para você ficar atento aí. Eu peguei você, peguei, peguei. Então, estou falando da histamina, que é um vasodilatador, beleza? Então, o mastócio chega e diz assim, ei, libera a histamina. Pum, a histamina é liberada, dilata o vaso. Por quê? Não está chegando partícula estranha. Essa partícula estranha que está chegando, eu preciso de mais células de defesa chegando no local. E aí, no que ela chega mais, dilata o vaso, o sangue flui mais, chega mais células de defesa, eu consigo realizar o combate. Mas qual é o problema dessa dilatação? Quando dilata, entope o teu nariz. É outra proteção para evitar que essas estruturas passem. Deu para entender? Mas o objetivo da histamina é dilatar o vaso para chegar a mais células. Mas quando entope o nariz, tu pode ficar, só que ela é. Minha mãe pediu para eu varrer o quarto, não tem condições. Não é? O que você faz? Usa um anti-histamínico. E aí, tem vários produtos no mercado. Ele bloqueia a ação da histamina, o vaso. Não volta a respirar direitinho. Agora sim, a heparina, fica firme aí, Alfredão, fica firme, Jéssica. É uma substância anticoagulante. Ela é liberada continuamente no teu sangue para evitar que o teu sangue coagule. Beleza? Então, deixa teu sangue fluido. Agora, quando ocorrer uma lesão, um corte, aí eu preciso que o sangue coagule. Eu bloqueio a heparina por um processo chamado de cascata da coagulação, que a gente vai ver no tecido sanguíneo. Beleza? Fibroabasto. O nome já está dizendo fibro. Vai produzir o quê? Produção. Ó. Produz fibras. Quais são as fibras? Colágeno, por exemplo. Reticulares. Elásticas. Beleza? Cada um com suas propriedades. Mas, por exemplo, o colágeno tem a capacidade de realizar um processo chamado de solvatação. Jéssica. Maravilha. Solvatação é puxar a água para perto. Quanto mais colágeno eu tiver, mais água eu vou reter. Consequentemente, eu hidrato mais a minha pele. Ah, meu filho. Então, por isso que a sua pele é assim, bonitinha. E isso aí. E quem estimula o fibroabasto? Por exemplo, a vitamina C. Deu entender? Aí, agora você vai dizer. Ah, já sei. Vou fazer uma live hoje e dizer para as amigas. Amigas, sabe como resolver o problema da tua pele? Assiste a live de hoje. E você vai fazer a live. Eu vou ver. Eu vou ver você falando. Olha, descobri um segredo para a manutenção de uma pele maravilhosa. Vitamina C. Porque a vitamina C aumenta o metabolismo do fibroabasto. Beleza? Consequentemente, produz mais fibras, dentre elas o colágeno. Retém mais água. Hidrata a tua pele. Deixa esticada. A medida que a gente vai envelhecendo, o metabolismo começa a diminuir. Diminui a produção de fibroabasto. Retém menos água, a pele vai ficando... Vai ficando assim, vivo igual a sua. Me respeito. Foi. Deu para entender a parada. E o plasmócito, também participa da defesa, porque ele vai produzir anticorpos. Beleza isso? Tranquilo. E o tecido adiposo? É um outro tipo de tecido conjuntivo, propriamente dito, frouxo. Beleza? Então, alguns livros trazê-lo como tecido à parte. Mais outros livros classificam como tecido frouxo. Beleza? Qual é a característica dele? Célula com alto volume. Como assim? Esse alto volume celular, por quê? Principalmente a nível de citoplasma. Esse citoplasma vai estar entupido de lipídio. Lembre que o lipídio, ele é responsável por quê? Fornecer energia, não é não? Ele é uma reserva de energia no nosso organismo. É a reserva mais eficiente de energia do nosso organismo. Por isso que eu tenho que ter o quê? Baixo metabolismo. Uma característica do metabolismo baixo, ele também tem pouca o quê? Água. Lembra disso? A água está relacionada com o metabolismo. Quanto maior o meu metabolismo, maior a necessidade de água. Nesse caso, eu vou ter muito pouca água. Por isso, garanto o metabolismo baixo. Garantindo a reserva de quem? De lipídio, que é uma reserva de energia. Meu filho falava assim. Papai, eu estou sem energia. Nas pernas. Quando ele dizia isso, eu já estava morto. Porque o menino tem energia, viu? Olha lá. Funções dessa paradinha aqui. Quais são as funções do tecido adiposo? Primeiro, isolante elétrico. É esse cara encontrado na bainha de mielina. A bainha de mielina, a nível de axônio. O quê? Axônio. Axônio do neurônio. Beleza? Ele impede a perda desse impulso. Ele vai criar uma capinha envolvendo o axônio, aumentando a eficiência na propagação do impulso nervoso. Isolante. Eita, eu troquei aqui, né? Bilbinho, hoje você está, viu? A gente troca aqui, não tem problema. Isolante elétrico. Olha aqui. Qual foi o problema? Qual foi o problema? Aqui. Olha aqui, ó. E o isolante térmico? Isolante térmico. Por quê? Aquela região que a gente encontra lá, hipoderme. A hipoderme é uma camada de gordura, abaixo da sua pele, a última camada da pele, que vai ter lá uma reserva de gordura. Para quê? O calor que é produzido internamente, se essa camada for fininha, atravessa rapidamente e vai ser perdido. Agora, quanto maior for essa camada de gordura, eu retenho mais esse calor. Deu para entender a parada? Tranquilo? Então, isolante térmico. Reserva de energia. Por quê? É a forma mais eficiente de armazenar o quê? Energia. Foi? Lembre-se que o glicogênio também é uma reserva de energia. Só que ele é a reserva imediata. Aqui é a forma mais eficiente. Absorção de impactos. O que a gente chama de choques mecânicos. Como assim, Bilbil? Pensa no seguinte. Duas pessoas brigando. Um gordinho e um magrinho. O gordinho dá o mordo magrinho. Burro. Diz mal, tu vindo. Agora o magrinho dá o mordo do gordinho. Burro. Aí ele absorve. Ele dá aquela olhada sagaz. Uau, Magu. Uau. Foi não. Deu para entender a parada. E o outro secretora. Porque ele vai ter uma liberação do hormônio chamado de leptina. Que é um hormônio responsável por diminuir a fome. Bilbil. Eu não tenho ele. Não tenho esse hormônio. Beleza? Então ação secretora também. Então quer dizer que o tecido adiposo pode também atuar numa função endócrina. Liberando um hormônio. Beleza, meu povo? Tranquilo isso? Ficou firme? Deu para pegar isso aqui? Tudão. Tudão. Óbvio. Eu tenho certeza que agora você vai cair dentro. Ah, massacrar a lista de exercícios. Cai, corre lá e faz esse material que está lindo, maravilhoso. Especialmente para você. Tamo junto e até a próxima aula. Fica aqui em quadro e tiro o print. Valeu! Mamãe nunca foi uma mulher ausente. No dia do meu nascimento, ela fez questão de ser a primeira a chegar.